A gente chega aí no final, faltam três categorias, eu quero fazer uma homenagem e vou pedir ela para entregar, porque a gente vai para a categoria Drag Queen e eu quero chamar ela que é um ícone da nossa noite, da noite paulostana, vem para cá, Cacá de Poli! Nessa noite especial, deixar de homenagear Cacá, muito feliz, Cacá de Poli! Cacá, essa homenagem a você, muitas joias, não é Cacá? Com paz, a gente brilha, o importante é isso. Eu vou falar uma coisa só, que todo mundo já falou o que tinha que ter dito, obrigada, obrigada, obrigada. São 40 anos na profissão que eu fiz que virasse uma profissão, para mim, e muitas outras me seguiram. Obrigado a você. Legal. Cacá daqui a pouquinho entrega a sua homenagem, eu quero só mostrar os indicados da categoria Drag Queen, pode pôr o vídeo. Os indicados são... Categoria Drag Queen, CC Girl, Natasha Princess, Bianca Delafante, Halésia, Gisela, Gisela doùng, Libra, não! Cacá, Ah, gente, muitas amigas, e tem uma interna. Ah, eu não posso falar, mas eu falo, são todas amigas, mas tem a interna. Ah, glória, aleluia, quem seria, Cacá? Ciciguel. Eu quero convidar para entregar o papel para Ciciguel e Stephanie de Bourbon. Vem pra cá, Stephanie, olha. A Stephanie também vai dar, viu? As balas, Ciciguel! Olha, Stephanie, vamos pegar a pausa, Stephanie de Bourbon. Ah, você acha que eu vim à toa, meu amor? Olha, eu queria falar uma coisinha muito breve, muito rápida, muito objetiva a respeito desse prêmio Drag Queen. Porque assim, drag sempre existiu desde os princípios dos séculos, né? Desde a fundação do mundo sempre existiu alguém que divertisse as plateias. As coisas foram mudando de acordo com os anos, e aí chegamos aqui, até drag, entendeu? Só que o que vocês podem perceber, na diferença, o que diferencia de todas essas gerações, todas, o que tem um diferencial é divertir a plateia. Até os dias de hoje. O que faz o diferencial para uma pessoa chegar a receber um prêmio, é conseguir chegar a divertir a plateia. É o que diferencia de todas as outras. Parabéns, Cicquuel! Boa noite a todos, eu fiquei muito feliz. 28 anos de drag, ser indicada pelo público como Drag Queen, é muito gratificante. Eu queria dedicar esse prêmio à pessoa mais especial da minha vida, que é o BD. Eu queria uma salva de palco a ele, porque ser ele, a Cicquuel não existe, porque eu fui conhecida pelos meus cabelos, e ele é o rei dos cabelos pra mim, ele arrasa. Eu gostaria de agradecer imensamente a um grupo que eu participo, que eu amo de paixão, que é o esquadrão das drag, que eu criei uma grande salva de palmas. Dini Bull, Cicu, que é de novo, Cicu de Cristal. E eu queria agradecer imensamente a todos que votaram e a todos que contratam a Cicquuel pra levar alegria, porque Drag Queen não é rainha, não é nada, Drag Queen é alegria. É isso que a gente leva a todos vocês. E eu fiquei muito feliz, e eu gostaria de dividir esse prêmio a essa nova geração, que é essa minha amiga, que eu amo, que eu acho que é uma das drags mais elegantes, que faz tudo perfeitamente, que é você, Gisela Pupovic, e esse prêmio também é pra você, minha amiga. Luiz, muito obrigado a todos. Isso aí, você merece isso aqui, o retrato da Cacau Pupov pela homenagem. Tá junto, viu? Obrigado, Tébano, e obrigado, Tébano. Tébano. Tébano, e obrigado, Tébano. Tébano, e obrigado. Obrigado.